Eu louco a Deus, o pastor Luiz, louco a Deus, pelo missionário Cispo nesta noite, pelo ministro da pastora, até mais eu pego nesta noite, acreditando que cada um que entrou nesta reunião, entrou nesse culto nesta noite, vai sair transformado pela glória de Deus, transformado pela alução de Deus, transformado pela presença viva do Espírito Santo em Deus nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nesta noite eu vou deixar o versículo da palavra de Deus, o profeta Messianico, o profeta Eza, Ias, no seu capítulo 29, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está em comida para que eu possa salvar. Deus, o teu visto é gravado para que eu não pode ouvir. Glória a Deus. Eu não sei nesta noite, como você entrou nesta noite, nem santuário nesta noite. Eu não conheço a tua vida, mas o meu Deus, Ele conhece o teu andar, Ele conhece o teu pensar, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o teu pensamento nesta noite. Ele sonda o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Não importa a situação, não importa a dúzia que você tem enfrentado nesses últimos dias. Glória a Deus. A mão do Senhor não está em comida para que eu possa se salvar nesta noite. Não importa a adversidade que você tem enfrentado nesses últimos dias. A mão do Senhor está em comida para que eu possa se salvar. Não importa a aflição de alma ou a aflição de espírito que você tem enfrentado nesses últimos dias. Não importa a aprovação que você tem enfrentado. Não importa a crise ou espiritual ou sentimental ou profissional ou ministerial que você tem enfrentado. não importa o vale que você tem enfrentado nesses últimos dias ter atravessado nesses últimos dias. Eu não sei nesta noite o deserto que você tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado o deserto na tua vida financeira nesta noite. Talvez você tenha enfrentado o deserto nesta noite na tua vida espiritual. Talvez o deserto que você tenha enfrentado na tua vida ministerial. Não importa o deserto. Não importa a luta. Não importa a aprovação que você tem enfrentado nesses últimos dias. Mas eis que a mão do Senhor nesta noite não está em comida para que eu possa salvar. não importa a situação não importa a minha causa. Glória a Deus. As mãos do Senhor nesta noite estão estendidas em favor da tua casa. Em favor da tua família. Em favor do teu lar. e em favor do teu casamento nesta noite. Glória a Deus. As mãos do Senhor nesta noite está estendidas nesse santuário nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra fala do profeta Isaías no seu capítulo 45, versículo 22. Olha aí para mim. E vou serem salvos todos os nervos da terra. porque eu sou Deus e não há o outro. Glória a Deus. Olha para ele nesta noite. E você vai ser salvo. Não importa a situação. Não importa a dificuldade. Tem que ter olhado muitas vezes para os prefeitos para os senadores para os deputados ter olhado para o amigo ter olhado para o irmão buscando ali uma solução buscando ali uma salida. olhem para o Senhor nesta noite. Ebreus capítulo 12, verso 1. Corremos com paciência a carreira que está proposta. Olhando, deixando o embaraço e o pecado que de perto nos odeia. E corremos com paciência a carreira que está proposta. Olhando para Jesus o autor e consumador da fé. O qual pelo Deus o salvo do Cristo suportou, suportou a cruz, desprezando a fruta e assentou a destra do teu Deus. a mão do Senhor está estendida a mão do Senhor está recolhida para que eu possa te sarar nesta noite para que eu possa usar a tua alma glória, glória a Deus, glória a Deus. Para que eu possa usar o teu coração nesta noite. Para que eu possa abrir a porta e a rua da tua vida nesta noite. Para que eu possa rechorar a tua vida. Para que eu possa trazer a rei de tuição nesta noite. Para que eu possa trazer o removo sobre a tua vida nesta noite. e nem se eu ouvir nesta noite estou agravado para que eu possa ouvir o teu calor. Para que eu possa ouvir a tua súbrica. Para que eu possa ouvir a tua perdição nesta noite. Glória a Deus. Coloque diante de Deus o que você precisa. Coloque diante de Deus eterno. De Deus como poderoso. Coloque nesta noite a tua necessidade nesta noite. Coloque diante de Deus nesta noite o que você precisa. Glória a Deus. Porque eu sou que o Senhor está dentro. Eu estou surto. Eu estou agravado nesta noite para que eu possa te ouvir. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e agradeça com a oportunidade